É muito ridículo o que está acontecendo, não é? Que medo, que mal, uma senhora de 67 anos fazendo um vídeo poderia causar o Brasil, gente. Pois é, falando em chumbo trocado, falando em chumbo, eu lembro de anos de chumbo, e os anos de chumbo não foram capazes de imaginar alguém com tamanho poder, com tamanha caneta, com tamanha voracidade em sentenciar, quanto o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou a prisão domiciliar e manteve a prisão preventiva de Maria de Fátima Souza, de 67 anos de idade, conhecida como Fátima Tubarão, que responde por cinco crimes na corte por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Durante a invasão ao Palácio do Planalto, a idosa apareceu em vídeo que viralizou chamando o ministro para a guerra. Segundo a decisão de Moraes, Fátima Tubarão teve efetiva participação e exerceu grande influência sobre os demais envolvidos, com extremo desprezo pelos poderes instituídos, tentativa infeliz de ação objetivando ruptura do sistema democrático e os covardes ataques às instituições republicanas. Pois é, o Alexandre de Moraes é macho, hein, Marcelo Bela? Olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele é um excelente guerreiro. Ele tem a difícil missão de intimidar todas as manifestações populares contra o governo atual. Na verdade, essa missão não cabe a um ministro da Suprema Corte, porque essa é uma missão política. O ministro Alexandre de Moraes, como extremamente capaz, como jurista aqui de São Paulo, que foi indicado na época pelo presidente Temer, deveria se concentrar mais nos assuntos que são de realmente importância à pauta do Brasil. Nesse sentido, perde a Corte, perde o ministro Alexandre de Moraes, perde a dona Fátima, perdem as centenas de pessoas envolvidas nos atos do 8 de janeiro e perde o Brasil. Anistia já. Vitor Brown. Opa, Vi, o que é importante aqui nesse caso é que nós nos atenhamos à lei, né? Claro que tanto a Fátima quanto outras pessoas que lá estiveram, algumas delas, que tem gente que está presa simplesmente por ter acampado, por ter estado ali no movimento que estava acontecendo em frente aos quartéis ou por estar ali na manifestação que aconteceria em frente às sédios dos três poderes em Brasília. Mas quem eventualmente vandalizou, quem invadiu os prédios, quem promoveu quebra-quebra, que seja punido, mas tratado de acordo com o que está na lei. Ninguém está defendendo aqui golpe de Estado, ninguém está defendendo ruptura democrática, ataques às instituições instituídas, às instituições do país. Não é nada disso, não se trata disso, mas simplesmente que as condenações tenham proporcionalidade, que estejam de acordo com aquilo que aconteceu. Não dá para tratar uma pessoa que cometeu o vandalismo. A gente viu ali o vídeo da Fátima, uma idosa. Não dá para tratá-la como se ela tivesse o mesmo grau de periculosidade que um grande traficante de drogas. Aliás, grandes traficantes de drogas não ficam 17 anos na cadeia como estão sendo condenados alguns dos réus do 8 de janeiro. Que haja a penalização devida, que haja um grau de pena proporcional àquilo que foi feito. Muita gente, no afã daquilo que estava acontecendo, acabou embarcando no fervor do movimento, participou do que estava acontecendo no dia 8 e tem que ser punida por isso. É um fato, mas punida de forma proporcional, de acordo com a lei. Prisões preventivas que se arrastam a todo esse tempo não dá mais, né? Chega. O que o Marcelo falou é preciso. A questão da multidão, aliás, é uma coisa interessante, porque a lei penal brasileira, a lei penal brasileira, ela só vê o aspecto da multidão no artigo 6º do Código Penal para diminuir a pena. Quando ela fala que o crime é cometido em multidão, a pessoa perde meio que a frieza do raciocínio, a clareza do raciocínio. Então isso é um fator de diminuição da pena. O que o STF, o Alexandre Moraes, tem feito é usar esse fator da multidão, chamando de crime multitudinário, que não existe na nossa legislação e só existe para diminuir a pena, para aniquilar garantias processuais. Para aniquilar direito de audiência de custódia, para aniquilar necessidade dos requisitos processuais penais para prisão preventiva, para aniquilar a cadeia de custódia da investigação criminal e também para julgar conforme a individualização da conduta. É muito ridículo o que está acontecendo. que é que medo, que mal, uma senhora de 67 anos fazendo um vídeo poderia causar o Brasil. E o que não tem resposta ainda, só para fechar o Pavi, é se houve ou não eventual facilitação por parte do governo federal, por parte das autoridades então constituídas. Porque se houve algum tipo de mobilização para provocar essas pessoas a invadirem ou para permitir que elas invadissem, isso tem que ser apurado. Isso chegou a ser levantado como a principal bandeira da CPI do 8 de janeiro, que aconteceu no Congresso Nacional ano passado. A ideia era investigar, por exemplo, por que não eram entregues as imagens do Ministério da Justiça, por que o coronel G. Dias, Gonçalves Dias, braço direito do Lula, estava ali servindo água aos manifestantes, outras decisões operacionais das autoridades naquele dia. Por que o presidente Lula subitamente viajou a Araraquara, no interior de São Paulo, durante uma tempestade, sendo que até para o Rio Grande do Sul ele demorou dias para viajar, mas numa chuva de volume muito menor no interior de São Paulo, ele viajou naquele 8 de janeiro. Tudo isso, todas essas interrogações continuam sem resposta. Enquanto a mão da justiça tem sido excessivamente pesada com os manifestantes, seguimos sem respostas sobre a postura das autoridades naquele dia para ver. Professor Marcelo Suano. Olha, eu vou pegar um elemento que, a partir do que o Vitor falou, é bem importante. As imagens não vão ser onde estão, a investigação não foi feita adequadamente, se havia ou não uma provocação de alguém. Tem até um termo técnico para isso, é agente provocador. O que que é o agente provocador? É um infiltrado que você coloca num determinado ambiente para ele estimular que todos façam uma determinada ação. Na realidade, ele não está naquele grupo, ele não faz parte daquele grupo, ele foi colocado ali para criar o ambiente de balbúrdia. Ora, quando você desaparece com as imagens, as imagens somem porque não tinham boa qualidade ou porque de repente colocam 100 anos, o que quer que seja, e você não tem como identificar quais foram aqueles mobilizadores na sua totalidade, você não tem como identificar o agente provocador. Isso por si só já anula tudo aquilo que está sendo apresentado. Porque estão pegando fragmento do fato para tentar dizer que foi um golpe de Estado, e golpe de Estado não foi, é uma tentativa de golpe de Estado na realidade. É o primeiro golpe de Estado que é dado no final de semana, num local vazio, sem ter forças armadas e sem ter nenhuma pretensão de tirar ninguém que estava lá do local em que estava vazio. A gente tem que estudar do ponto de vista da ciência política que é uma coisa inédita, É uma coisa inédita. É a primeira vez que você tem um golpe de Estado contra ninguém. Ora, atos de vandalismo, sim, ocorreram. Devem ser punidos, sim, devem ser punidos. Mas aí, quando o Pavinato trouxe a questão do crime multitudinário, eu peço desculpa porque temos amigos que defendem a questão do crime multitudinário. Para mim, eu não sou jurista. Mas é uma afronta ao Estado Democrático de Direito a ideia de um crime multitudinário. Por uma razão simples, porque o que vai configurar o Estado Democrático de Direito, em princípio, é a individualização da conduta. Você não pode dizer que todo mundo paga a mesma coisa que um fez porque ele fazia parte da multidão. E você nem sabe qual foi a participação dele. Eu não sou jurista. Isso é uma questão de lógica. Talvez a minha lógica esteja errada. Mas isso aí, por si só, é um absurdo. É algo que eu diria... Não é um limite da ficção científica. É um limite da literatura nonsense. Por quê? Porque você utilizou e é o que configurou aquilo tudo que está lá. Aí nós temos uma personalidade como essa senhora que, independentemente dela ter sido ousada, dela ter sido violenta nas palavras, dela ter sido arrogante, isso é uma coisa. Mas a gente precisa colocá-la na condição de ser uma grande criminosa da sociedade brasileira é que o absurdo que só indivíduos que, com todo respeito, trabalham no limite da covardia... Por quê covardia? Porque utilizam dos seus cargos, das suas funções, do seu poder, para tentar massacrar exatamente aquele que eles querem para tomar como Cristos. Coloca na cruz para que ninguém mais possa fazer qualquer coisa. E não à toa a gente vê a situação que está na sociedade brasileira. Todo mundo está com medo. Mas, ainda assim, é isso que precisa distinguir. Desses que continuam, daqueles que estão do lado do governo. Todos estão com medo. Vamos admitir. Só tem um detalhe. A bravura não é a ausência de medo. A bravura é enfrentar o medo. Essa é a razão pela qual ainda existem pessoas que estão enfrentando o medo e estão indo para o debate. Estão indo para questionamento. Estão indo para apresentar as questões. Estão indo para tentar fazer uma política melhor e adequada. Porque, do lado de cá, todos estão com medo. Mas são bravos. Do lado de lá, não precisam ter medo. Porque a justiça, ela olha da maneira como ela quer. Aponte-me a pessoa. Eu te direi qual é o crime. Viva a Béria. Para que o consumidor possa entender melhor. Para que o internauta, a nossa audiência, possa entender melhor. Faça um comparativo com as torcidas organizadas de vários times que cometeram crimes graves. Crimes graves como, por exemplo, homicídio. Há pouco, tivemos uma moça que foi assassinada por uma garrafada, numa briga e discussão entre torcidas. Além de outros casos célebres. Não há ninguém preso por causa desse tipo de crime no Brasil hoje. Então, o que está sendo feito, na verdade, é uma imparcialidade que, na verdade, promove injustiça. Não há ninguém preso por causa desse tipo de crime no Brasil hoje.